Começa com mais um capítulo da Operação Ararate, realizada pela Polícia Federal. Ela investiga crimes da ordem financeira. Entre os investigados está o ex-secretário de Estado de Mato Grosso, Éder Moraes. Ele prestou depoimento à Justiça Federal no mês passado. Já nesta quinta-feira, foi a vez do também acusado de participação no esquema, o superintendente do BIC Banco em Mato Grosso, Luiz Carlos Cusiol, prestar depoimento. O superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol, entrou e saiu da sede da Justiça Federal em Cuiabá, sem ser visto pelos jornalistas. Ele é acusado de participação no esquema de crimes financeiros, que movimentou mais de 500 milhões de reais e desencadeou a Operação Ararate. No meio da tarde, um dos advogados de defesa disse que todas as operações realizadas pelo banco foram lícitas e tem provas documentais. Elcio Correia voltou a negar a acusação que pesa contra seu cliente de que o banco facilitou o empréstimo de 18 milhões de reais para a empresa Amazônia Petróleo, de Júnior Mendoza, em favor de Éder Moraes. O que está nos documentos não diz isso. Todos os empréstimos estão com trava bancária. Significa que a empresa tem crédito a receber. E o secretário e as autoridades assinaram que assim que recebesse, mandaria a parte do banco. Então, que história é essa de dizer que estava sem garantia? Ele é que tem que explicar agora, não somos nós. No depoimento à Justiça Federal, Júnior Mendoza disse que chegou a ser surpreendido com as facilidades que tinha para obter empréstimos no BicBanco. Não precisava de garantias reais, apenas assinaturas dele e de uma valista. Em uma conversa reservada, um gerente teria dito a Mendonça que havia a orientação da presidência para que a agência de Mato Grosso atendesse a todas as solicitações de Éder Moraes. No próprio inquérito consta ele como, o banco como fonte de empréstimos, bem claro isso, fonte de empréstimos articulados de forma ilegal por Éder Moraes. O senhor diz que Éder Moraes não teve nenhuma ligação com esses empréstimos. E essas citações? O que eu posso dizer é que os documentos não comprovam isso. É a fala do meu cliente, referenda dos documentos, em massa, e tudo que o meu cliente fala tem correspondência com os documentos. Agora eu não posso ir além do que o meu cliente fala, dos documentos comprovam, de uma fala desconexa. Além do superintendente São Reus no processo, Éder Moraes, apontado como operador do esquema financeiro, sua mulher, Laura Dias, acusada de ceder uma empresa para que o marido utilizasse nas fraudes, e Vivaldo Lopes, ex-secretário adjunto de fazenda, acusado de fornecer contas bancárias para depósitos de altas quantias. O depoimento de Luiz Carlos Cusiol encerra essa fase de interrogatórios, já que o processo contra Vivaldo Lopes foi desmembrado. A defesa dele solicitou uma perícia detalhada em todas as suas contas bancárias. O juiz federal Jefferson Schneider deu um prazo de 48 horas para a defesa e acusação apresentarem requerimentos complementares. A partir da próxima terça-feira, começam a valer outros dois prazos. De cinco dias para o Ministério Público Federal e mais cinco para os advogados de defesa. As sentenças devem ser emitidas até o final deste mês.